Olá pessoal, aqui com mais um vídeo, sou Claudemiro do canal Dica e Dinheiro e esse vídeo é o seguinte vídeo de como você colocar as tags para o SEO do seu vídeo, o vídeo prometido. Eu estou fazendo esse vídeo a pedido, alguns pedidos e quero mostrar um dos pedidos aqui, alguém me pediu esse vídeo aqui em um comentário e então eu vou estar atendendo esse pedido. Então aqui é o Tenha Meta Empreendedorismo, ele me pediu, olá Dica e Dinheiro, tem como fazer um outro vídeo em que você coloca as técnicas em prática para proporcionar o vídeo de sua escolha com as palavras-chave correspondente a primeiras páginas do Youtube. Então eu vou estar fazendo esse vídeo aqui, eu vou estar agora gravando esse vídeo, eu vou estar subindo um vídeo meu para o Youtube, colocando as tags nele que vai ser ranqueada tudo na primeira página, ok? Então me acompanha, vamos começar o vídeo, eu quero antes de começar, pedir para você, se esse vídeo é especial para você, deixe o seu like aí, não custa nada, você está aprendendo alguma coisa, então deixe o seu like aí embaixo, deixe o seu comentário, um pequeno comentário seu, vai me ajudar muito, muito mesmo, e assim sucessivamente, compartilhe esse vídeo também com as outras pessoas, que isso daqui não é para ficar em segredo, é para ser compartilhado com as pessoas, ok? Então tenha muito sucesso, eu vou para o canal aqui para mim, começar, subir o vídeo aqui. Então você vem aqui, nessa seta, para subir o vídeo, esse vídeo pode ficar um pouco demorado, se ficar muito demorado, nós vamos estar gravando dois vídeos, mas acredito que vai dar para fazer um vídeo só, eu já deixei algumas coisas preparadas. Então antes de tudo, eu quero ensinar uma técnica para você, você vem aqui e coloca o seu vídeo não listado, depois você vai saber porquê, aí eu estou aqui na minha pasta de vídeo, e aqui está o vídeo que eu vou colocar. Mas antes de você colocar esse vídeo, você vem aqui em propriedades, detalhes, e aqui sim, aqui você coloca o título desse vídeo, eu já estou com ele preparado, aqui, você coloca o título desse vídeo, aqui, é, aqui na legenda, você escreve, vídeo, para, como usar a palavra-chave, que é a palavra, chave desse vídeo, vai ser essa, uma das palavras-chave desse vídeo, vai ser essa, então coloca aqui, para, como usar a palavra-chave, né, aqui na, na, na classificação, é lógico, seu vídeo, você coloca cinco estrelas, aqui você, eu coloco sempre, o, o nome do canal, e no comentário, eu não, eu não coloco nada, e dá um aplicar, e um ok, e aí você pode subir o seu vídeo, aqui, então, chegou aqui, ele está, no, no arquivo, lá, ele está só com a palavra-chave, né, é, tem, inclusive, tem que apagar esse, 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 aqui, e, completar o título, aqui, então, o título dele, é, como usar a palavra-chave, em tags, de vídeo, para o youtube, eu vou duplicar aqui, para mim, mostrar para você, ou, 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 melhor fazer isso, aqui, que, vê, uma página anônima, aqui, youtube, para nós fazer o processo, desse, desse vídeo, eu, quero, lembrar para você, que, esse vídeo, que eu estou subindo, aqui, ele explica, esse vídeo, que eu estou subindo, aqui, ele explica, como, você, usar, ele fala, sobre as tags, de vídeo, e mostra, porque, você tem, que, o que fazer, do jeito, que eu estou fazendo, aqui, esse vídeo, que nós estamos subindo, aqui, agora, nesse momento, ok, então, você pode procurar, aqui, vai achar outros vídeos, aqui, está vendo, aí, né, não tem nenhum vídeo, aqui, com, com esse, com esse título, aqui, não tem nenhum vídeo, pode procurar, aqui, não tem, é, então, vamos ver, vamos voltar, lá, vou deixar, vou deixar, essa página, aqui, aberta, que, nós vamos precisar, dela, e, aqui, a descrição, nós, vamos colocar, a descrição, agora, eu, já, deixei, uma descrição, preparada, para, não, demorar, muito, a minha descrição, aqui, é, personalizada, é, personalizada, depois, se você, quiser, uma descrição, dessa, deixa, deixe, um comentário, aí, que, eu, vou, está, é, fazendo, um vídeo, e, e, dando, essa, uma, uma, descrição, dessa, para, você, baixar, e, e, usar, aí, no, seu, canal, muito, boa, essa, descrição, então, aqui, eu, vou, colocar, a minha, descrição, é, uma descrição, é, uma descrição, uma descrição, curta, aqui, não é, muito, longa, não, precisa, ser, muito, longa, alguém, fala, que, tem, que, ser, não sei, quanto, e, não, sei, quanto, não, isso, não, você, pode, ver, que, você, acha, vídeo, aí, na, primeira, página, com, é, é, só, com, o título, do vídeo, quase, e, ele, está, na, primeira, página, isso, não, influi, muito, aqui, eu, tenho, os, os, links, do, meu, da, da, minha, de, página, de, 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 fã, de, twitter, de, tudo, já, na, na, descrição, aqui, e, eu, não, uso, esse, link, do, vídeo, aqui, eu, venho, aqui, no, link, oficial, dele, né, esse, link, aqui, eu, copio, ele, depois, do, S, comercial, aqui, vamos, copiar, né, e, lógico, que, ele, está, assim, porque, ele, não, ele, não, acabou, de, subir, ainda, e, coloca, aqui, no, link, do, vídeo, isso, ajuda, ajuda, muito, então, tá, agora, nós, vamos, esperar, ele, subir, sim, vamos, esperar, ele, subir, agora, quero, te, dar, uma, dica, aqui, de, um, site, que, você, vai, é, fazer, backlink, para, seu, vídeo, pingler, esse, pingler, aqui, você, vem, aqui, você, digita, pingler, aqui, em cima, e, aqui, você, já, vai, diretamente, para, ele, eu, já, até, falei, desse, site, em outra, ele, está, aqui, na, primeira, posição, já, falei, dele, em outro, lugar, aqui, eu, coloco, o, link, do, vídeo, é, aqui, eu, coloco, o, título, do, vídeo, aqui, eu, coloco, é, negócios, é, negócios, negócio, tá, quer ver, eu, tenho, que, achar, três, categorias, aqui, para, mim, colocar, internet, online, e, marketing, ok, e, aqui, eu, coloco, esses, números, esse, capite, aqui, que, é, quatro, oito, eu, vou, mudar, isso, aqui, que, isso, aqui, é, muito, nojento, vou mudar, para, outro, vou pedir, outro, aqui, que, é, melhor, bônus, 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 point, e, bem, em pingas, Ele aqui ele vai enviar o seu vídeo para vários sites Aqui dentro de dois minutos Ele vai estar enviando para vários sites Vai dando o resultado aqui E aqui vamos ver aqui não está concluído ainda E você pode divulgar seu vídeo aonde você quiser Mas antes de você publicar ele É o quanto mais melhor Quando você publicar Que você procurar na pesquisa O Google já vai O YouTube já vai Ver que seu vídeo já está em outros lugares Olha aí Ele já colocou Olha quanto site ele coloca O seu vídeo Olha aí Isso é muito importante É muito bom esse site Esse site é usado por milhares de pessoas Que trabalha no YouTube Que tem sites aí Que trabalha com artigo E assim sucessivamente Agora aqui Tem as outras configurações Aqui eu estou usando o vídeo Que é a minha extensão Que mostra isso daqui É muito bom você usar essa extensão Eu tenho um vídeo Vou deixar aqui na descrição desse vídeo Na descrição desse vídeo Que nós estamos gravando agora Vou deixar o outro vídeo Que eu tenho Aí falando dessa extensão Como você adquirir essa extensão Ela é muito boa Para quem trabalha com vídeo no YouTube Tem uma serventia muito grande Aí você pode estar colocando No seu No seu computador No seu navegador E Para estar trabalhando Aqui eu vou adicionar ele A uma playlist Deixa eu ver aqui Qual playlist Que eu vou Acho que não tem nenhuma Vou criar um Agora SEO Para Vídeos SEO para vídeos Cria Novo Cria SEO para vídeos Então Ele já está Na playlist Aí pode ver Que aqui Já deu sinal verde Aqui Foi colocado na playlist E agora Aqui tem as outras Configurações Essa Essa Descrição minha Já é configurada Aqui a única Configuração Que eu tenho que fazer Que o vídeo Foi colocado Hoje Já está no local Aqui também Já está definida A categoria Pessoas de blog E tal Mostrar Os comentários Mostrar todos E assim Sucessivamente Já está tudo pronto Aqui Eu ensino Eu vou criar um vídeo Ensinando você Fazer isso E Nesse vídeo Vou colocar Essa descrição Para você Baixar ela Aí Em algum lugar Na internet Essa mesma Descrição Aqui Ela é muito boa Para Rankear seus vídeos E aqui Seu título Você já pode Pegar o seu título Do seu vídeo Primeira coisa Que você tem que fazer É pegar o título Do seu vídeo E já colocar Aqui nas Tags Já coloca ele Aqui na tag E ele já Deu uma pontuação Para nós Aqui De 3.2 De SEO Podia ver Que não tinha nada Aqui A pontuação De SEO Estava 0 Já deu uma pontuação De 3.0 Nós vamos ver Onde que ele vai estar Onde que esse vídeo Vai estar No YouTube E aqui agora O que que eu faço Eu já Já coloquei Descrição Já coloquei tudo Já Divulguei ele Aqui no Ping Então agora Eu vou colocar ele No público Colocar ele no público Aqui eu coloco A palavra-chave O título Todo pode ser E Vou publicá-lo Publiquei Publiquei Beleza Beleza Agora Ah mas não colocou Tag Só colocou o título Na tag Calma que nós vamos Trabalhar agora Agora nós vamos ver Aqui na Aqui Se ele está Aqui na página anônima Se ele está Em algum lugar Aqui E você pode ver Que ele já está Aqui Nem terminado Direito Mas está Aqui Na Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinta Posição Está o meu Vídeo Aqui Ok Pode ver Aqui Como usar A palavra-chave Em tags De vídeo Para Youtube Como usar A palavra-chave Em tags De vídeo Para Youtube Isso É muito Importante Eu vou Voltar Aqui Para mim Fazer um Negócio Aqui Determinar Uma miniatura Aqui Para ele Eu vou Vim aqui Em meu Canal Não Peraí Vou voltar Aqui Vamos ver Se Essa Aqui Mesmo Vou salvar A alteração E vou Voltar Aqui E vou Dar um F5 Aqui De novo Para ver Se ele Já Mostrou E aqui Você pode Ver Ele Já Está Aqui Na segunda Posição Ele subiu Depois Que eu Eu Coloquei A miniatura Ele subiu Para a segunda Posição Eu tive que Dar uma pausa No vídeo Aqui Mas Ele já Subiu Para a segunda Posição Então Agora Nós vamos Voltar Aqui E vamos 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 Usar Vamos Fazer As Palavras Chave Né Eu 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 Vou Para O Canal Perdão Eu Vou Para o Canal Porque Agora É a Hora Da Grande Estratégia Aqui Eu Eu Vou Para o Canal Ele Já Está Aqui No Canal Aí Eu Venho Aqui Em Gerenciador De Vídeos Agora Que Eu Vou Colocar As Tag No Vídeo Aí Eu Venho Aqui Em Editar Vídeo E Aqui Como Você Pode Ver Eu Tenho As Tag Principal Que Já Fica Aqui Direto Que É A Tag Do Meu Canal E A Tag Única Do Meus Vídeos E Aqui Você Pode Ver Aqui O Vídeo Que Já Mostra Que Ele Está Ranqueando Com Essa Palavra Chave Na Segunda Posição E Agora Que Eu Vou Eu Vou Pegar É Agora Que Eu Vou Escrevendo Palavra Chave Por Exemplo Como Como Usar Palavras Chaves Em Tag Aí Eu Vou Copiar Aqui E Vem Aqui Na Anônima Eu Estou Usando Essa Página Anônima Aqui Gente Mas Não Tem Nada A Ver Você Pode Usar A Página Oficial Lá Do Google A Página Que Você Está Isso Não Implica Nada Eu Já Fiz Vários Testes Não Tem Problema Nenhum Você É Só É Como Se Diz Olha Aí Ranqueou Aqui Primeiro Segundo Terceiro Quarto E Quinto Né Vai Está No Quinto Nessa Nós Coloca Lá Coloca Essa Daqui É Muito Boa Essa Tag Nós Vamos Colocar Lá Então Você Vem Aqui Dá Um Colar Um Ctrl V E Salva Alteração Se Você Quiser Dar Um F5 Para Ter Certeza Aonde Que Ela Está Você Vai Fazer Isso Você Você Tendo O V Q No Seu Computador Você Vai Fazer Isso Que Ele Vai Mostrar A Posição Que O V Está Ranqueado Nessa Palavra Chave Está Na Sexta Posição Agora Nós Vamos Mudar Aqui É Ao Em vez Daquela Palavra Chave Nós Vamos Para Outra Quer Ver Palavra Chave De Vídeos De Vídeos Vídeos E Vamos Vamos Ver O Local Que Essa Palavra Chave Está O Local Que O Vídeo Está Perdão Com Essa Palavra Chave Palavra Chave Vídeo Vídeo Está Aqui Embaixo Também Na Sexta Posição Vamos Lá Nós Vamos Indo Até Nós Encontrar Vamos Voltar Lá E Vamos Colocar Essa Tag Aqui Olha Colocar Ela Aqui Vou Dar Um Salvar E Vou Voltar Lá De Novo Agora Eu Vou Escrevendo Palavra Chave De Vídeos No Youtube No Youtube 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 Está Aqui Embaixo Também Vamos Colocando O Que Eu Quero Te Mostrar O SEO Já Está Em 39.2 O SEO Está Só Subindo Isso Aqui É A Importância Do Vídeo Porque Se Você Colocar Qualquer Tag Sobe Coisa Mínima Então Isso Aqui É Importância Para 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 Essa Estratégia É Isso Aqui Como Colocar Palavras Chaves É No Youtube No Youtube Vou Apagar Aqui No Youtube Você Viu Que Até Agora Todas Palavras Chaves Nós Colocamos Deu Na Primeira Posição Essa Não Deu O Que Eu Faço Com Essa Eu Não Não Uso No Youtube Tags Escreve Provavelmente 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 Ele vai Estar Aqui Isso Aqui Está Desse Jeito Porque É Uma Palavra Muito Ranqueada Muito Que Tem Muita Concorrência Quer dizer Perdão É Uma Palavra Que Tem Muita Concorrência Olha Aí Já Foi Para 46 E Aí Você Vai Dando Salvar Aqui E Vai Buscando Você Tem Que Achar A Palavra Que Que Coloque O Seu Vídeo Como Usar A Palavra Chave De Vídeo Vídeos Com Tags Você Não Pode Sair De Dentro Do Seu Tito Você Ranquear O Seu Vídeo Bem Ranqueado Nas Palavras Chaves Você Não Pode Sair Do Seu Tito Aí Subiu Mais Para Cima Vou Colocar Ela Aqui E A Tendência Dele É Só Subir O SEO E Agora Vou Mudar Aqui O Rumo Da Palavra Chave Como Usar Tags Para Vídeos No Youtube Como Usar Tags Para Vídeo No Youtube Vai Ranquear Ele Com Essa Palavra Aqui Na Primeira Página Não Não Ele Não Vem Para Primeira Página Vamos Usar Tags Para Vídeo No Youtube Com Palavras Chaves Quer ver? Com Palavras Chave Chave Mais Uma Vez Ele Está Aqui Na Terceira Posição E Vamos Lá Vamos Colocar Vamos Salvar Vamos Usar Palavras Chave Tags Então É Isso Daí Eu Vou Parar Por Aqui Para Que O Vídeo Fique Meio Não Fica Muito Extenso E O Que Eu Quero Mostrar Para Você Vamos Eu Vou Copiar Esse Link Aqui Vou Copiar Esse Link Aqui Esse Aqui Que Ele Está Rankeando Esse Esse Título Quer Dizer E Vamos Ver Aqui No Google Qual Posição Que Ele Vai Estar Aqui No Google Se Ele Já Está Posicionado Aqui No Google Então Você Pode Ver Ah Mas Aqui Você Está Na Você Está Logado Sim Estou Logado Mas Está Na Segunda Aqui Eu Vou Mostrar Para Você Agora Lá Na Página Anônima Para Você Ver Como Que Funciona Aqui Então Vem Aqui Página Anônima E Vou Colocar Aqui Vamos Ver Se Ele Vai Puxar Por Aqui Olha Aí Pode Ver Está Na Segunda Então A Página Anônima Com A Página Que Você Está Logado Não Tem Nada A Vê Eu Já Fiz Vários Testes Não Tem Nada A Ver Uma Coisa Com Outra Isso É Só É Nego Querendo Ganhar Tempo E Falar Que E Você Assista Esse Vídeo Esse Vídeo Aqui Que Que Esse Vídeo Está Dando Várias Explicações Como É É Como Você Descobrir A Palavra Certa Para Você Colocar No Seu Título Como Você Saber Se A Palavra Está Bem Se Ela Tem Muita Concorrência Ou Não Eu Coloquei Nesse Víde Aqui Um Vídeo De 8 Minutos 57 Segundo Agora Mais Deixe Seu Gostei Faça Isso Porque Se Começar A ter Muita Visualização E Não Começar A Aparecer Isso Eu Tiro Esse Vídeo Do Ar Porque Poxa Vida Tanto É É Uma Estratégia Que Tantas Pessoas Procuram E Não Poder Dar Um Comentário Dar Um Gostei Ou Até Mesmo Escrever No Canal É Difícil Coisa Que Não Custa Nada Né Mas Eu Fiquem Todo Mundo Com Deus